Alguns dirão que o meu Pokémon simbólico, na verdade, é... Eu ia dizer o Pokémon que se parece comigo, de uma maneira autodepreciativa, mas eu não encontrei o perfeito. Escolheu aí pra vocês. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá, então. Aceito qualquer um menos a Jinx. Embelezinho na cara do pouquinho, é que não tem muito a ver, né? Não tem muito a ver. Se eu colocasse a peruca, talvez, talvez. Deixa eu passar pra cá, pegar alguns itens. Aí é demais o Big Game. Quando você exagera na piada autodepreciativa, é isso. Ficar truando aqui você é um Jinx, aí é exagerado. Aí é doente. Não pode. Não pode isso. Não pode isso no Big Game, não faça isso com você mesmo. Esse é o nível onde a piada autodepreciativa vai longe demais.